Quando eu atraso muito o ponto do meu motor, o que vai acontecer? Automaticamente, a mistura ar com o mochila, ela não se queima totalmente. Então, o ponto está tão atrasado, o que é o ponto atrasado? Vamos supor, o meu pistão subiu aqui, o meu pistão subiu no PMS, certo? E vamos supor que aqui teria que dar a centelha, tá? Você teria que dar a centelha, a combustão teria que acontecer aqui para empurrar o meu pistão para baixo. Quando eu atraso o ponto, o que eu estou fazendo? O meu pistão sobe, aí ele chega em PMS, ele começa a descer. Aí vamos lá, ele começou a descer 10 graus, 20 graus, 30 graus, até chegar lá embaixo de novo, tá? Então, o que acontece? Quando eu atraso o ponto, eu vou atrasando em graus. Quando eu atraso muito o ponto desse motor, o que vai acontecer? Vamos supor que eu atrasei 50 graus ali, um exemplo, tá? Eu atrasei 50 graus, então o meu pistão já está lá embaixo. Aí aconteceu a combustão. Só que na hora que acontece a combustão, não é que o seu combustível, ele se queima totalmente na hora que a vela acende. Não, existe uma frente de chama. O que é essa frente de chama? A mistura ar-combustível, ela está aqui. Então a frente de chama vai acompanhando essa mistura ar-combustível. Então o que acontece? Existe um tempo da frente de chama ser queimada. Então o meu pistão já está lá embaixo. Aí a mistura, como eu atrasei muito, a mistura ar-combustível, ou seja, essa combustão, ela pega o meu pistão lá embaixo, só que aí o meu pistão começa a subir já, ou seja, essa mistura ainda está sendo queimada. E a válvula de escape começa a se abrir. O que vai acontecer com isso? Eu vou ter misturas queimando no escapamento. Por isso que sai fogo lá no escapamento. Então quando eu atraso muito o ponto do meu motor, pode acontecer isso. Eu posso ter aquele fogo no escapamento. Principalmente se eu usar uma injeção programável, eu posso criar um mapa onde eu faço, onde eu tenho um atraso no ponto, onde se eu ficar acelerando, vai começar a sair aquele monte de fogo, dar os estalos lá no escapamento, e o fogo saindo. Por quê? Você atrasou muito o ponto e automaticamente a mistura, ela não se queima totalmente. O pistão já começa a comprimir, a expulsar os gases, só que a mistura ainda está se queimando. Aí automaticamente essa mistura que está se queimando, começa a sair praticamente mistura ar-combustível, pelo escapamento. Como o escapamento está muito quente, aí começa a ter as combustão lá próprio dentro do escapamento, saindo o fogo lá. Por isso que acontece isso. E quando eu utilizo também uma taxa de compressão muito alta, ou utilizo um combustível diferente, também vai acontecer esse fator no escapamento, devido à temperatura e à pressão. Beleza? 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 Beleza?